Qual cavaquinho comprar para iniciante? Eu tenho recebido muitas perguntas relacionadas a isso. Se você tem essa dúvida, esse vídeo aqui é pra você. Fala, meus amigos! Ferreira Lutinha com vocês, trazendo pro canal mais um vídeo. Você já viu o tema desse vídeo, então já desce aqui embaixo, deixe seu like, se inscreva no canal se você caiu aqui de paraquedas e ativa as notificações pra você receber todos os vídeos que eu postar aqui no canal. E também comenta aqui embaixo se você tem alguma dúvida relacionada a instrumentos, qual instrumento comprar, se você quer saber qualquer coisa relacionada a instrumento musical, deixe aqui embaixo nos comentários. Outra coisa muito importante, links pra você entrar em contato comigo estarão aqui embaixo na descrição, link do meu WhatsApp. Se você estiver no celular, clica no link que já vai abrir o WhatsApp, você entra em contato diretamente comigo, o número se você preferir ligar. E o meu site www.ferreira.com.br se você quiser adquirir um instrumento de qualidade e também quiser saber mais de acessórios e outras coisas mais que tem lá no site, corre lá pra você ver. Outra coisa que eu já ia me esquecendo, me segue lá no Instagram, arroba Ferreira Luthier Oficial, fechou? E sem muita enrolação, qual cavaquinho comprar para iniciante? A resposta é simples, você pode comprar qualquer cavaquinho. Sim, é isso mesmo, você pode comprar o cavaquinho de R$100, de R$1.000 ou de R$5.000. A diferença vai estar no preço e, consequentemente, na qualidade do instrumento. Mas eu já logo te aviso, tá iniciando no cavaquinho ou qualquer instrumento, o instrumento tem que ser de qualidade. Quando eu me refiro a uma boa qualidade, eu não tô falando em detalhes de acabamento, acabamento do instrumento, se ele é pintado, se ele é rosa, se ele é verde, se ele é preto. Não, eu estou falando na maciez, no conforto da tocabilidade. Porque um dos maiores obstáculos pra você que tá iniciando é o conforto, a maciez aqui pra você fazer os acordes. Porque quem tá iniciando já reparou que tem aqueles calos aqui no dedo? É exatamente por isso que o instrumento tem que ser macio. Tecla de piano. Você aperta aqui, ó, você não vai fazer tanta força. E aí, quando você for bater aqui, ó, vai sair mascado, ó. Tá vendo? Vai sair mais ou menos assim. Aqui as cordas estão baixinhas. Tecla de piano. Esse aqui é um instrumento que eu fiz e todos os instrumentos que eu faço já saem com as cordas baixinhas. E eu tenho essa preocupação com você que tá iniciando. A questão vai variar de quanto você quer investir. Muita gente tem medo de investir um pouco mais caro em instrumentos de qualidade como esse aqui, instrumento de Luthier, por achar que não vai aprender ou outra coisa do tipo. Pelo contrário, com instrumento de Luthier maciço, sonoridade agradável, acabamento bacana também. É mais questão de estética, visual diferenciado. Você não vai encontrar um instrumento desse aqui em loja nenhuma. Muito difícil. A menos que a loja compre de Luthier pra revender. E aí o preço vai ser muito maior. Se você comprar um instrumento muito barato de R$400,00, R$500,00, você está muito propício a com 10 dias largar o instrumento de lado e não tocar mais. Porque provavelmente ele vai estar com as cordas duras, pesadas de você tocar. A menos que você compre aí um instrumento na loja e leve pro Luthier cobrar uma grana aí pra regular pra você e baixar essas cordas. Mas aí eu já lhe adianto que não vai valer muito a pena. Você vai comprar um instrumento de R$400,00, R$500,00, R$600,00 em uma loja e ainda vai ter gasto com Luthier pra poder regular o instrumento, pra poder baixar as cordas pra você. Cuidado porque cavaco barato, prejuízo é dobrado. Por isso que eu indico pra você que está iniciando, investir um pouquinho a mais porque vai te animar, você vai ter prazer em aprender o instrumento porque vai estar confortável. Quer comprar um cavaquinho de loja? Show! Mas já compre sabendo que você está propício aí de jogar o seu instrumento de lado e não vai querer mais saber dele e aí o prejuízo é dobrado, como eu já falei. E é por isso que eu tenho cavaquinhos como esse aqui, cavaco todo maciço em cedro e eu indico tanto pra profissional quanto para iniciante. O instrumento é super macio, logicamente, obviamente, não vai dar pra você testar isso porque eu estou falando aqui em vídeo. e eu tenho compromisso com os meus clientes de mandar um instrumento confortável pra trocar com as cordas baixinhas, acabamento super fino em todos os modelos e eu vou mostrar um pouquinho da sonoridade desse instrumento aqui pra você. Certo, mas eu mesmo falando do meu negócio, dos cavacos que eu vendo, fica fácil, né? É por isso que tem aqui no canal uma série de vídeos de depoimentos de clientes. Dá uma olhadinha se você ainda não ouviu. E lá no meu site, na página de depoimentos, você também pode conferir tudo que os clientes têm falado a respeito dos instrumentos Ferreira Lutier. Bom, se você já decidiu comprar um instrumento, quer comprar um instrumento Ferreira Lutier como esse aqui, esse aqui é um modelo que eu super indico pra quem está começando, que é um modelo custo-benefício. Clica aqui no link da descrição e você já vai cair diretamente no meu site. Você lá verifica o que cabe no seu bolso, o que você prefere. Espero que esse vídeo tenha clareado a sua mente. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Acesse o meu site, não deixe de acessar. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço, falou, valeu e fui!